Deixa eu te mostrar aqui Futebrado Deixa eu destruir os dois dos times Vai destruir os dois dos times Calma aí Vai destruir os dois Precisamente No sono Mirade Trois Calma aí Gente, o cara está passando na frente de vocês e vocês estão olhando, velho No meio Ali é foda, hein, tio Eles estão olhando as armas Ô, Thiagão, vai voçar quando, velho? Você não volta uma, velho Caralho, cuzão Tira tudo Ô, homem, o cara recebe aqui sozinho, mano Falta um Falta um Falta um Valeu Ai, ai, ele pegou pra cima Ai, gente Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ó, eu segurei a praia que não dá, velho Boa! Bora! Time! Boa! Boa! vai tomar no cu pode vir com galera e o caralho moro quando o campeonato acabar que vocês pensarem que vai fazer essa baderna de vocês moro cara, eu estou com 30 homens fortemente armados para matar o que vocês pensarem? o que vocês pensarem? eles estão olhando o jogo, velho eles estão olhando o jogo, mano eles estão olhando o jogo eles estão olhando o jogo valeu, bora não, 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 não não, 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 não O que é isso? O que é isso? Isso me deixa nervoso Caralho, o maluco é brabo Mano, tu é um guerreiro Caralho, o maluco é brabo Caralho, o maluco é brabo Caralho Caralho, cozão Caralho, o maluco é brabo Caralho, o maluco é brabo Vocês estão de brincadeira, tio, vocês estão lendo o que querem jogar, mano Vai, 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 vai Ai, cara, vai, 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 vai Boa, vai Vai, mano Tem dois atrás, gente Boa Boa Porra Amado Boa Boa Boa, Pepe Boa, Pepe Tira, boa Alça, alça Boa, Pepe Alça, alça 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 Volta Volta Vem, vem Ae, pará, valeu A gente está me matando a sua aqui, velho Está gravado Amor Fica Jesus Eu nem vi a bola Ele É o que ele quer fazer, né? É um mito! É um mito! É um mito! Ai, não, mano! Valeu, valeu! Valeu! Caralho, velho! Calma a bola! Calma a bola! Calma a bola! Você pegou, velho! Caralho, viado! Pode ir! Pô, olha o Thiago lá, né? Também tá com ninguém, viado! Ó, gente, vocês não estão jogando nada agora, velho! Eu tô ficando de mim, velho! É, mas tá com ninguém. Calma a bola. Escove! Calma a bola! Calma! Calma! Calma a bola! Calma a bola, calma. Calma a bola! Não dá, não dá, né? Vocês estão de brincadeira, né?